Olá meus queridos circulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas E galera, como vocês puderam ver aqui embaixo no título, este vídeo vai ser um review De uma história há muito tempo escrita pelo nosso querido autor Eiichiro Oda Um ano antes dele começar a escrever de fato One Piece Se você quiser saber um pouco mais do que se trata essa história Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Eu não quero explicar aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar um pouco mais longo E a história tem muita coisa pra falar sobre ela Então vai aqui embaixo na descrição pra você dar uma lidinha no que é o Romance Doll Se você quiser ler o capítulo de Romance Doll antes de ver o meu vídeo Ou quiser acompanhar junto comigo, o link também vai estar aqui embaixo na descrição A história de Romance Doll começa com a gente vendo um navio pirata avistando uma cidade e partindo pra lá Logo depois nos é apresentado um pirata muito conhecido por todos nós Monkey D. Rufy O traço dele estava um pouquinho diferente do Rufy que a gente conhece Eu achei esse traço um pouquinho mais adulto Ele estava lá de bolso no seu barquinho quando ele encontra um navio pirata na sua frente Então rapidamente ele parte em direção àquele navio E a gente vê uma característica muito interessante do barquinho do Rufy Porque as velas daquele barco eram Jolly Rogers de outros piratas Jolly Roger pra quem não sabe é aquela bandeirinha que fica a caveira pirata Sabe aquela bandeirinha preta que fica a caveira estampada? Aquilo é uma Jolly Roger E o barco do Rufy tinha quatro Jolly Rogers diferentes Bom, beleza, depois disso nós partimos lá pra aquela pequena cidade que estava prestes a ser atacada pelos piratas E lá na cidade a gente vê que toda a população estava com medo daquele pirata Que se chamava Gary da Lua Crescente Porque a fama dele não era das melhores Mas tinha uma pequena jovem chamada Silk Que não estava com medo não Inclusive ela falou que ela ia lutar contra aqueles piratas pra proteger a cidade Mas ninguém deu atenção pra coitada Porque eles disseram que tudo que era ruim Ela conseguia deixar pior Então fica na sua aí e deixa que a gente resolve isso E o prefeito da cidade disse que ele ia conversar com o pirata Gary Pra ver se ele conseguia apaziguar a situação Aí o navio pirata finalmente chega no porto daquela cidade Mas apenas um tripulante desce daquele navio E era um garoto com cara de fracote Pois é, era o Rufy que estava naquele navio E aí a gente vê que ele tinha derrotado os verdadeiros donos daquele navio E o Gary que era o capitão estava puto da vida com o Rufy Mas o Rufy falou assim que a culpa não era dele Ele nem queria brigar Quem começou tudo aquilo lá foi o cara, foi o Gary Aí o Gary fala uma coisa que eu fiquei meio curioso Só que provavelmente nós nunca saberemos a resposta Ele fala que ele é uma das três pessoas no mundo que ninguém gostaria de se meter E eu fiquei meio curioso pra saber quem que eram as outras duas pessoas Que ninguém gostaria de se meter Mas enfim, o Gary estava puto com o Rufy Só que o Rufy não estava nem aí também Ele desce do navio e começa a andar pela cidade em busca de um restaurante E no meio do caminho o Rufy encontra o prefeito da cidade E pergunta pra ele aonde que tinha um restaurante E aí o prefeito deve ter ficado meio com medo do Rufy Pensando que ele era o Gary da Lula Crescente E então rapidamente ele indica um restaurante pro Rufy E lá dentro daquele restaurante ele encontra a nossa querida Silk Que assim que vê o Rufy já parte pra cima dele e dá uma espadada O Rufy consegue escapar daquela espadada e fala pra ela ficar tranquila Porque ele não era um pirata Ele gostaria de ser, mas naquele momento ele não era Eu não sei se vocês estão ouvindo uma vibração, uma galera gritando, uns fogos de artifício Isso é porque tá rolando o jogo do Brasil contra a Croácia E eu não tô assistindo porque eu tô aqui gravando Então tem uma galera tipo... Enfim, se vocês ouvirem o barulho é o Brasil fazendo gol Ou alguma coisa assim E aí enquanto o Rufy comia ele ia contando pra Silk quais eram as suas intenções Que são bem diferentes das intenções que a gente conhece na história de One Piece Ele fala que no mundo existiam dois tipos de piratas Os morganias que saqueavam cidades E os peacemans que saqueavam os morganias E ele tava atrás de piratas peacemans pra formar um bando e ser também um pirata peaceman Mas até aquele momento ele só havia encontrado morganias Por isso que o seu barquinho tava cheio de Jolly Rogers de outros piratas E aí ele começa a contar o seu passado pra Silk Falando que ele tinha um tesouro que era o seu chapéu Mas que aquele chapéu na verdade não era dele Era de um peaceman que ele conheceu certa vez em sua cidade natal A história do passado do Rufy é basicamente a mesma história que a gente conhece em One Piece Ele era um garotinho que queria ir pro mar se tornar um pirata Mas ele não sabia nadar E então o Shanks, que é igualzinho o Shanks que a gente conhece Ficava zombando dele E ainda de um determinado momento o Rufy come a Gomu Gomu no Mi Que acaba impedindo ele de conseguir nadar Mas isso não era problema para o nosso pequeno Rufy Porque ele pega o seu barquinho, começa a navegar Falando assim que a solução era só ele não cair no mar E pronto Mas não adianta muito ele falar isso Porque assim que ele começa a navegar Aparece um tubarão e come um pedaço do seu barco Fazendo com que ele caia no mar Por sorte a câmera parou de gravar no momento exato que o Brasil fez um gol Porque senão eu não ia mais conseguir falar E vocês não iam prestar atenção em mim Porque ia ficar uma barulheira aqui Porque foi fogo de artifício, galera gritando Enfim, continuando Aí então o tubarão parte para cima do Rufy novamente para comer ele Mas antes que isso aconteça O Shanks aparece do nada Consegue salvar o Rufy E ainda lança um olhar muito do mal para o tubarão Que fica com medo e vaza de lá rapidinho Mas isso teve um preço Porque o tubarão conseguiu comer o braço do Shanks Assim como na história original de One Piece que a gente conhece O Shanks até fala que aquele foi um pequeno preço a se pagar Por ter salvo a vida do Rufy Logo depois disso nós voltamos para a cidade E o Shanks fala que ele vai embora de lá O Rufy vira para o Shanks e fala que tudo bem Que ele não quer levar o Rufy junto com ele para o mar Porque com certeza um dia ele iria se tornar um pirata E então o Shanks dá para o Rufy o seu precioso chapéu Como eu disse a história do passado do Rufy em Romans Down É basicamente a mesma mostrada em One Piece Ela tem algumas diferenças, algumas pequenas diferenças Como por exemplo o prefeito da cidade não aparece A Maquino não aparece O bando, os bandidos da montanha não aparecem Quem ataca o Shanks na verdade é um tubarão Em Romans Down é um tubarão Em One Piece é um monstro do mar O Luke Rue e o Ben Beckman não aparecem Embora tem dois personagens que se parecem muito com ele E algumas outras pequenas coisinhas que são diferentes Mas a história é basicamente a mesma O que é bem legal da gente ver isso né Porque desde um ano antes de One Piece de fato começar O Itiwoda já tinha na cabeça que aquela ia ser a história do passado do Rufy Não tinha como mudar Ele mudou muita coisa na história Mas o passado do Rufy continuou exatamente o mesmo O Shanks salvou ele, perdeu um braço e deu seu chapéu para o Rufy Bom, voltando para o presente A Silk fala para o Rufy que ela conhece o Shanks Porque ele é um pirata muito famoso E ela também nos revela que ela é filha de piratas Enquanto isso nós vemos que o Gary e dois dos seus capangas Conseguem se soltar das cordas que o Rufy tinha amarrado eles E então eles partem para a cidade em busca daquele maldito garoto com chapéu de palha Voltando para o restaurante A Silk conta para o Rufy que alguns piratas invadiram aquela cidade Saquearam aquela cidade E deixaram ela para trás quando ela era apenas um pequeno bebê Mas mesmo sendo filha de piratas, todo mundo na cidade não se importou com isso E todos cuidaram muito bem dela Por isso ela ia fazer de tudo para proteger aquela população e proteger aquela cidade Saindo do restaurante eles dão de cara com o Gary e seus capangas Que estavam putos E aí então os capangas partem para cima do Rufy Que obviamente consegue escapar muito facilmente E então nos é mostrado pela primeira vez do que o Rufy é capaz Ele estica o seu braço como se fosse um chicote E consegue derrubar os dois capangas bobões E acontece uma coisa mais foda ainda O Gary vai lá e atira no Rufy Só que como ele é de borracha, a bala entra e sai E então o Gary e seus capangas ficam com medo do Rufy E saem correndo de lá Só que o Rufy pensa que seria melhor ele dar um jeito naqueles piratas Porque ele não ia se sentir bem Se depois eles saqueassem aquela cidade E então o Rufy sai correndo atrás do Gary Só que no meio do caminho ele acaba encontrando a população da cidade E a população da cidade pensou que o Rufy era o Gary da Lua Crescente Então todo mundo bate nele e prende ele, amarra ele com uma corda A Silk chega lá desesperada falando para eles soltarem o Rufy Porque ele não era o Gary Mas antes que isso aconteça O Gary de verdade chega lá para encher o saco novamente A Silk até tenta derrotar ele Mas infelizmente ela não consegue Então o Gary e seus capangas pegam todo o tesouro Todo o dinheiro, todo o ouro que tinha naquela cidade Pegam o Rufy que estava amarrado E saem de lá E aí pouco antes do Gary partir Ele faz uma coisa muito errada Ele pega o chapéu do Rufy E aí quando ele vê que aquilo deixou o Rufy puto da vida Ele fala que vai pisar no chapéu O Rufy até tenta parar ele Mordendo a canela do cara Mas isso só deixou o Gary mais puto da vida Então ele pisa no chapéu do Rufy Fica pisando, pisando Joga o Rufy no meio do mar Amarrado e tudo E vai embora daquela cidade Vendo isso a Silk sai correndo e pula no mar Para salvar o Rufy Porque ela sabe que ele não consegue nadar E aí quando ela consegue de fato salvar o Rufy O Rufy sai correndo falando que ele vai acabar com a raça daquele piratinha imprestável O navio do Gary já estava um pouquinho longe Mas o Rufy estica os seus braços de borracha E se atira em direção ao navio Que a pontaria dele foi muito boa Porque ele conseguiu acertar o alvo em cheio Lá no navio todo mundo fica espantado Quando vê que o Rufy ainda estava vivo E aí então o Rufy pega o seu chapéu de volta Que estava na cabeça do Gary E aí ele fala que vai afundar aquele navio O Gary manda toda a sua tripulação atacar o Rufy Mas todo mundo fica com medo E eles começam a sair correndo E pulam no mar Porque eles sabem que o Rufy era mesmo capaz de afundar o navio E realmente ele é capaz Porque é exatamente isso que ele faz O Rufy mete uma pesada no meio do navio E partindo o navio em dois pedaços Igual o Mihawk fez com o navio do Curibe Igual o Zoro fez com o navio daqueles piratas Lá em Shabonde Logo depois do Timeskip E pra completar ele também mete uma bicuda no Gary Mandando o cara pra longe Com tudo isso acabado O Rufy parte daquela ilha Deixando pra trás todo o tesouro Que o Gary tinha roubado daquela cidade E muito mais tesouro Porque ele fala assim Que ele não ia conseguir levar tudo aquilo no seu barquinho Logo em seguida nós vemos a Silk Olhando pro horizonte E pensando naquilo que o Rufy falou pra ela Sobre os piratas Peaceman E nós vemos também que o Rufy pegou a Jolly Roger do Gary E colocou junto com as outras Jolly Rogers No seu pequeno barquinho Aí na última página de Roman's Down Mostra uma coisa muito foda Um pouco do futuro do Rufy Ele tava lá tranquilo, de barbinha Deitado no seu navio Que agora era bem grande Quando a sua tripulação Que agora eram várias pessoas Alertam que viram uma ilha E o legal é que dois dessa tripulação São personagens que nós conhecemos no próprio Roman's Down A Silk e o Gary Pois é cara, no fim das contas Os dois acabaram fazendo parte do bando do Rufy O que me fez pensar que Talvez na história de One Piece Que a gente conhece Outros piratas que inicialmente eram inimigos do Rufy Também venham a ser aliados dele E fazendo parte da sua tripulação no fim das contas Como sei lá, o Kurig, o Kuro, o Bellamy Entre outros E pra finalizar O narrador fala que o pirata Rufy do Chapão de Palha Acabou se tornando um pirata muito famoso pelos mares Mas isso é uma outra história Bom, meus queridos tripulantes Esse que foi o vídeo de hoje Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que essa história do Roman's Down Tem uma outra versão Uma segunda versão Que é a versão que foi mostrada No volume Wanted Que é esse volume aqui Que eu comprei o original em japonês Ah, eu não sei ler japonês, mano Mas eu achei esse aqui em japonês Achei sensacional E comprei pra fazer parte da minha coleção Mas enfim Tem uma segunda versão da história do Roman's Down Que também foi escrita pelo Otiro Oda Que ele colocou aqui nesse Wanted E o Wanted tem cinco histórias aqui Também escritas pelo nosso querido autor Etiro Oda E que sim, eventualmente eu vou acabar fazendo o review Dessas cinco histórias pra vocês E vou fazer sim o review do Roman's Down Escrito aqui nesse volume aqui O Wanted Uma hora aí eu faço não sei quando Talvez em uma semana que não tiver capítulo, né Igual essa semana não teve Eu faço o review pra vocês Dessa segunda versão de Roman's Down Que é bem diferente dessa versão de Roman's Down Que eu acabei de fazer o review pra vocês E então é isso meus queridos triplantes Eu vou ficando por aqui Brigadão pela presença de vocês Em mais um vídeo meu E se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu joinha Me ajudar a compartilhar o vídeo E se inscrever no meu canal Caso você ainda não seja inscrito E o beijo de hoje foi patrocinado Pelo meu querido companheiro Emmanuel Wesley Se você quiser patrocinar o beijo do próximo vídeo É só deixar a sua sugestão aqui embaixo Então um beijo no Abadabadam De vocês Seja lá o que Abadabadam signifique E até o próximo vídeo Tchau Abadabadam Eu não consigo falar essa palavra Sem fazer uma cara de idiota Abadabadam 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 Não tem como ser macho e falar Abadabadam Não tem como Abadabadam Tem que ser Abadabadam E colocar a cabeça Abadabadam Que fica mais Abadabadam Não sei Abadabadam Abadabadam Gostei dessa palavra Abadabadam Gostei dessa palavra Abadabadam É Foi uma boa escolha de beijo Abadabadam Abadabadam Abadabadam